E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos fazer um unboxing desse jogo aqui, ó, Lacrimossa, que foi lançado no Brasil pela DV e que tá prometendo ser um dos melhores jogos de 2023. Mas antes do unboxing eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá fortalecer a nossa criação de conteúdo, escolhendo o plano de R$10, de R$20 ou de R$30. E escolher o plano, eu boto você no grupo exclusivo do WhatsApp e você vai estar participando de sorteios mensais. Quatro sorteios, cupom de desconto na Távola Games, cupom de desconto na Gorila e uma bolsa irada da turno todo mês pra quem é apoiador do canal. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai engrular com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. Há turnos que tem três modelos de bolsa pra caber seus jogos com tranquilidade na sua viagem. E um desses modelos eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo, pra tu tacar naquele meeple feio, daquele jogo que só tem meeple. Tu bota agora o adesivo e ele fica bonitão, bacanudo, mais lindo ainda, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, daquele janeiro da confiança, compartilha, partiu o unboxing. Quando eu vi a temática desse jogo, eu fiquei apaixonado. Porque Lacrimosa, Lacrimosa, na verdade, é uma sinfonia, né, acho que posso chamar assim, do Mozart, que ficou incompleta. Ele morreu quando tava escrevendo, cara. Ele morreu quando ele tava compondo. Se você for procurar, existe essa sinfonia, né, mas ela tá inacabada. Ela está inacabada. E esse jogo simula você, sendo um dos aprendizes do Mozart, que vai terminar, que vai terminar a obra. Cara, eu fiquei pirado. Quando eu vi ele no Board Game Geek, quando eu vi ele no BGG, eu falei, meu irmão, preciso. Quando a Devir lá de fora mostrou, eu mandei mensagem pra Devir daqui do Brasil, e falei, ó, quero, porque eu vou fazer review sobre ele, preciso desse jogo pra fazer review sobre ele. Então vamos lá, ó. Vamos tirar o plástico daqui de trás. Esse já dá pra fazer a técnica da bundinha, pra mais tranquilo. Ó, pra quem não entendeu, ó, a técnica da bundinha, a gente tira só a parte de trás do plástico. Aí se você quiser ficar com a parte da frente, pra deixar na caixa, e depois ficar protegendo a caixa, você pode. A aplicação de verniz no título da capa, acho aqui, é esculacho. Esculacho. Esse jogo tá muito lindo, hein, a caixa. Vamos esperar que os componentes lá dentro também estejam lindos e bem feitos. Qual é a ficha? E olha, outra ficha muito parecida, hein. De 1 a 4 jogadores, 120 minutos, designer Gerard Saint-Chi e Ferran Renalier. O que esses montes já fizeram? Nada de relevante. Também nada de relevante. Pelo menos eu não conheço esse, é, a origem das espécies. E o outro é a Estação Internacional de 1998, não faço a dar uma ideia. Vamos lá, ó. Lacrimônica lançada no Brasil pela Devir. Mecânica, construção de baralho, bolsas e peças. Bolsas e peças, deve ser alguma coisa de bag build, né? Bônus de fim de jogo, pontos de movimento e seleção aberta. Aí ele fala aqui, né? O Mozart está morto, e na sua última ação consciente, no seu leito de morte, ele comprou o movimento Lacrimônica, de seu Opus Requiem. Acho que Opus Requiem é sinfonia e Lacrimônica. Eu não entendo essas paradas, hein? Você não entra com a viúva para participar, pela última vez, do financiamento das homens do gênero, austríaco. Além disso, você relevará e reencontrará todas as suas memórias ao lado de Mozart, para garantir que ele retrate sobre a melhor luz ao escrever suas memórias e entrar na história como o patrono mais importante de Mozart. Então, vamos lá, ó. A caixinha de qualidade, é assim que você deve ver na estante de melhor das lojas, mas a caixinha de frente é assim. Eu estou apaixonado pelo tema, tá? Só digo isso. Se eu fui claro, só digo isso. Pesado, e tu já dá de cara com isso aqui, ó. Um manual com uma arte. Maneiríssima. Ah, obviamente, né? Temos a Devir com seus manuais diversos. Reglamento, reglas, livro de regras. Então, ó, livro de regras. Esse aqui é o português. E eu vou ficar com um hoolibut também em inglês, né? Porque ele deve ter sido a parte desse original que ele escreveu os outros. Esses outros aqui, maluco, não vai por lixo, infelizmente. Né? É papel, é bonito, mas, tipo, não tem o que fazer, né? Então vai ficar aqui. Um manual por dentro. Ficou bastante, não tem? Se preparem. Cara, quando ele tem esse setup bizarro, cabuloso, já me dá um arrepio só de pensar quando eu vou fazer o vídeo de regra. Que eu levo meia hora, uma hora só pra montar esse setup, pra gravar 20 minutos. É que é isso. Vamos jogar. Explicação das ações, enfim. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho antes de a gente começar no peso que ele tá no Board Game Geek, né? Lá no Board Game Geek o pessoal bota o peso que diz o quanto o jogo é pesado. 3.11. Lacrimosa é 3.11. Aí tá aqui 1 a 4 de jogo de hoje. Aqui ele bota 90 minutos de playtime, né? O Ludopedia tá botando 120, duas horas mais. Aí eu tô falando aqui, ó. É deck bagging pool building, né? Ele teve algum tipo de pool building que você constrói ali. Mas enfim, vamos lá. Deixa os manuais de lado, sem o manual. Cara, eu não tô fazendo um esforço de sacanagem, não. Ele é pesadinho mesmo, tá? Aqui tem um acamparozinho pra não deixar isso aqui bater. Isso aqui eu vou abrir agora. Que deve ser algo relacionado ao tablo que cada um vai usar pra montar as coisinhas, né? Gente, olha que paradinha errada. Isso aqui é um livrinho de madeira, cara. Olha que parada foda. Olha que parada foda, ó. Que parada madeira. O seu tablo de jogo é um livrinho de madeira, cara. E aqui deve ser o escudo da casa, né? Que tá ajudando lá do patrônio dele, né? Olha que parada irada, cara. É uma caderneta de madeira, cara. Isso aqui é madeira, pô. Aqui tem autorrelevo pra tu encaixar as pecinhas. Que parada irada, hein? Que maneiro, hein? Que maneiro. Olha só, que maneiro. E aqui o último. O brilhão da família aqui. Que parada maneiro, cara. Meeples. Dos mais variados. Tem um meeple pra cada jogador, né? Que vai ajudar lá a fazer a parada. E um meeplezão do Mozart. Olha só que bagulho maneiro. Que produção irada, hein? Mais meeples, cubinho. Mais meeples com notas musicais referentes às cores dos jogadores. marcadores de madeira diversos. E também mais marcadorzinho de madeira. Com síndrome de gênero que eu não consigo identificar. Dois maços de carta, porra. E a Devir não mandou saquinho. O que nós vamos fazer? Aguardar. Vou pegar aqui o estrogonoide. E vou pegar um saco que sobrou daqui, né? Um salão. Vamos pegar dois aí. Vai aqui. A parada é essa, ó. É a proibida dos outros. Vamos abrir aqui as cartas. Ela tem aqui essa parada lateral aqui. Que vai ser uma merda pra abrir. Eu vou conseguir ter aquela experiência fantástica. Vai dar ruim. Eu vou conseguir não. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vê a brutalidade aqui em cima, ó. Faz isso. Ficar plástico solto. Vai. Mas aí você consegue tirar. Pelo que isso me parece aqui, são os patterns, né? Que você tem que seguir pra tocar a música. Botar os instrumentos no acorde correto ali, ó. Que maneiro. Essas cartas. Essas cartas aqui. Elas estão no fundo assim. E essas cartas que tem algo parecido com recursos que você vai pegar. Tem o fundo do abatuxo. Vamos agora abrir a outra aqui. Outro fundo. Opa, azul. Isso aqui tá me cheirando a seia autômbata. Opa. Tem o fundo azul. Nem der a cheirada, né? Isso aqui não tá com carvalho, não. Isso aqui tá com chute de alcalde. É aquele cheiro mais forte, sabe qual é? E essas tem o mesmo fundo daquela anterior, tá? E são essas aqui. Agora a gente usa o Zip Love que sobrou lá do outro jogo, né? Pra colocar essas cartas dentro. De preferência, todas num saco só. Foi. Então se você comprar o Lacrimosa, tem que comprar o Estraganoff também. Sacanagem. Agora tem outro tabuleiro animal aqui, ó. Olha o Double X aqui. Cara, a produção desse jogo aqui tá irada. Isso aqui me pegou. Isso aqui me pegou. Isso aqui é esculacho. Essa madeirinha aqui, cara. Puta que eu falei. Isso aqui é esculacho. Aqui o Sanduba novo, ó. Double X. Vamos abrir o tabuleiro. Também tem seis partes. Só que é um pouco menor do que o Estraganoff. Porra, não tem nada atrás, porque tem metido ali a arte da caixa, né? E a orientação do tabuleiro é esta aqui, ó. Ele fica em pé assim, ó. Olha que tabuleiro animal. Só tem jogo porra graduação, hein? Vamos terminar janeiro derretendo, mano. Mas enfim, tá aí, ó. As cidadezinhas alemães, Blumenk, Berlim, Frankfurt. Aí você pode vir aqui pra Áustria, Viena. República Tchaca, Praga. Tá aqui o tabuleiro, tá? E o tabuleiro, ó, é quase aqui. Isso aqui é a madeirinha, ó. A madeirinha, isso, isso, isso. Isso aqui é o tamanho. Essa cadeirinha aqui, hein? Porra, não quebrou. Agora, botaram, deixaram pro final os tiles. Com bastante tiles. Seis tiles. Tem que tirar aqui. É até com essa maneira de fazer esse estilozinho, né? Eu sou de sacanagem rádio, viu? Meu Deus, eu vou parar, né? E agora a gente tem um outro problema. Uma porrada de tile. E cadê ziplock? Só tem um aqui. Vai, tá tudo aqui dentro. Ó, isso aqui tem moedas. Isso aqui é o afinador antigo. Qual o nome disso aqui? Alguém que saiba o nome disso aqui? Mas acho que era algo pra afinar, né? O cara batia aqui, batia não sei aonde e ia ver se tava igual na impressão. Mas, enfim, a gente vai ter um monte de coisa pra destacar aqui. E só tem um ziplock. Se demora, eu vou ter que abrir a caixa ali de novo e pegar outro ziplock pra ele. Ó, dinheiro tá saindo que é uma beleza. Tá, ó. Pá, vai desconectando, desconectando, desconectando. Soltou. Não sei o que significa isso. Tem que ter uma marcazinha desse aqui atrás. Vai ser uma merda achar isso tudo depois. Botando tudo dentro. de um único ziplock. Aqui tem uns tiles gigantes, cara. Que eu não faço ideia do que é isso aqui. Isso aqui é porque tem um de cada idioma, mano. Fase de mantenimento fase principal mantenimento. Rouba, basta temer quatro rouba, basta temer rouba, rouba, finis rouba, finis caralho, fudeu. É espanhol, catalão e inglês. Então isso aqui eu não preciso tirar. Isso aqui eu não vou usar. Isso aqui tá 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 um outro idioma. Agora eu quero saber cadê o nosso. Não, não tem em português não, mano. Ah, tá aqui atrás, ó. O português tá atrás do catalão. Caraca, já ia fazer merda. Eu só preciso desses quatro aqui. Isso eu achei meio caído, hein. Se eu não me engano, isso aqui deve ser só um player-aid, né. Isso tá com cara de ser só player-aid. Mas, porra, vi num um printboard com todos os outros idiomas. A chance de eu jogar essa porra aqui fora sem ver aqui atrás era gigante, pô. Eu já tava fazendo isso. Eu já tinha separado isso aqui pra jogar fora. Vou separar o inglês pra se tiver alguma dúvida de de regra ou a tradução foi mal feita. Mas, é isso aí, ó. Porra, vamos dar uma olhada pra ver se essa porra é player-aid mesmo. Vou jogar essa parada fora e depois caraca, eu joguei fora. Vou ter que ficar pedindo reposição pra mim e esculacho, né. Quatro resumos de regras de jogo. Tá aqui, ó. De jogo. O que que essa porra viva um marcador de jogador inicial. Aquele bagulho ali é marcador de jogador inicial. Então tá separado, mano. Só se tu quiser jogar em italiano ou espanhol. Caraca, é muito tile, tá? É muito tile. Aqui atrás daqui tem coisa que são as minhas de cinco. Tá com o cara que reposição é uma parada que vai chover com a água. Vocês no chat. Vocês sentem prazer na hora de fazer um punch? Ah, a falta que eu gosto de fazer, Fabrício. Pra mim, só gosto de fazer um punch quem não joga board game. O único momento que o cara vai ter de contato com o jogo dele é a hora que ele faz um punch. Porque eu, Fabrício, vou te ser bem sincero. Zero paciência. Se eu estudo aqui já pudesse vir solto, porra, eu ia agradecer para a cacete. Ah, eu sinto o maior prazer em fazer um punch. Pô, tu não joga, Braco. Ó. Saindo que é uma beleza. Saindo que é uma beleza. Será que isso aqui é o marcador dos ajudantes? Você é o patrônio, mas tem que arrumar os ajudantes. Será? Será? Mais um punch board. Executado com sucesso. Aqui, sobre um espacinho, mete uma moedinha, Pá. Mete uma moedita. Ó, esse lacrimoso aqui vai dar trabalho, hein? Só acho. Hashtag só acho. Toma menos de estresse, de rebarba. Não tememos. Não tememos. Sabe uma coisa que eu curti nesse Mozart aqui, nesse lacrimoso? Que ele tivesse alguma coisa tipo apresentação que nem tem no tricérium. Eu gosto muito da fase de apresentação do tricérium. Eu me sinto lá o mágico preparando a paradinha, levando pro show. Eu gosto bastante. E aqui seria muito bacana se tivesse a apresentação. O cara montasse uma apresentação dessa... do que ele tá fazendo pra ser a expansão, a continuação da música, né? Pra ver se ela é aprovada pela galera ou não. Eu achava meio maneiro isso. Bem, executado com sucesso todo o one punch. E aí a gente tem um problema? Não tem o ziplock. Então ela devia não mandar um ziplock pra nós, né? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar um desses aqui que eu roubei de outro joguinho. Vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar o dinheirinho. Dinheirinho. colocar esse outro menorazinho aqui pra eu não faça a minha maior ideia do que seja. Pequenininho pra cacete. Isso aqui pra perder, mano. Isso aqui jogar numa loja, cair no chão, porra, um par pra achar. Cortou os marcadores. Ficou, ó. socado. E ainda faltou os maiores aqui, ó. Aí eu acredito que dentro desse a gente consiga colocar isto aqui, ó. Já ficou justinho. Tá precisando até as minhas blusas. Tá. Pega pra cá. Agora é a armação aqui, ó. Bota o tabuleirozão aqui embaixo. Bota isso aqui. Cara, eu tô apaixonado por isso aqui. Eu nem ouvi essa porra de... Vou olhar aqui pra mascarinha. Olha que parada irada, meu irmão. Isso aqui tá muito... Porra, muito foda. Que parada maneira. Tá de parabéns. Isso aqui tá de parabéns. Agora, é meio foda-se, né? É um monte de saco aqui que a gente vai espalhando por aqui. Carta bota aqui. E vai preenchendo aqui, ó. Vai jogando aqui. Torcer pra não deixar nada de fora aqui. Jogar fora sem querer, né? Ó. Se ele botar o manual em cima, esse aqui é o resultado, ó. Botou os manuais. Vou ficar só com o livro de regras em português e no inglês. Pra caso tenha dúvida. Agora, as outras aqui, ó. Infelizmente, isso aqui vai por lixo. É triste ver, mas isso aqui vai triste. Então, ó. A Lacrimossa deve vir. Lançamento aí. Sensacional, assim. Isso aqui é espetacular. Cara, eu vou ter que tirar outras... Vou ter que precisar de mais tempo de férias aí, mano. Vou ter que precisar de mais tempo de férias aí. Tchau.